Quer produzir seu conteúdo de maneira profissional? Na GM Filmes e Estúdio Q16, temos a melhor estrutura. Iluminação profissional. Difusores e modificadores de luz. Gravação em 4K e áudio profissional. Produzimos sob medida, podcast, videoclipe, videoaula, video institucional, dentro ou fora do estúdio. E tem mais. Imagens aéreas em 4K, com drone, ensaios fotográficos e produção musical. Vem!